Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que está aqui no plenário e quem está nos assistindo pelos meios de comunicação. Hoje eu inicio falando sobre o Dia Internacional da Mulher. Domingo, dia 8, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Um dia de luta em defesa da igualdade, da democracia e por mais respeito e menos violência. Dia de comemoração pelas conquistas, dia de luto pelas mulheres assassinadas, estupradas, violentadas diariamente no nosso Brasil. Dia de resistência contra o autoritarismo, as ameaças do governo contra a democracia, tem enfrentamento ao machismo enraizado ainda na nossa sociedade. Mas nós podemos perguntar também o que é feminismo, que tanto nos assusta. Segundo o dicionário, o AES da língua portuguesa, feminismo é teoria que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos. E outra definição, segundo o dicionário jurídico da professora Maria Helena Diniz, feminismo é um movimento que busca equiparar a mulher ao homem no que atina aos direitos, emancipando-a jurídica, econômica e sexualmente. Pois é, eu acho, eu tenho a sensação que 99% da população até hoje não entendeu e até agora o que é feminismo. Porque se as pessoas entendessem, quase todo mundo teria orgulho de se dizer feminista. Se eu conseguir colocar as fotos, em Blumenau, o movimento 8M organizou inúmeras atividades, entre elas a Marcha das Mulheres Trabalhadoras, que vai acontecer no dia 7 de março, sábado, a partir das 9 horas, na Praça Doutor Blumenau. Depois nós temos a outra foto, que será uma atividade no domingo, dia 8 de março, junto à Feirinha da Servidão, lá na Prefeitura. Haverá atividades de arte, cultura e debate para as mulheres e outras atividades. Convidamos a todos e a todas a participarem dessas atividades para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Senhores, hoje completa 30 dias que estou aqui nessa casa. Semana que vem, o vereador Adriano retorna. Nesses 30 dias, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho dessa casa. Trabalhamos muito, realizamos muitas visitas. Realmente, as pessoas e a comunidade sempre procuram, em primeiro lugar, o vereador. A referência da população realmente é o vereador. Nesses 30 dias, nós encaminhamos quatro projetos de leis. espero que, quando cheguem para a votação, os senhores vereadores votem favorável. Um desses projetos de lei nós encaminhamos como anteprojeto. É sobre o projeto para psicólogos nas escolas. Eu espero que o Executivo encaminhe a esta casa esse projeto. 21 requerimentos, dois ofícios a CEPLAN, e 128 indicações. Algumas dessas já executadas. Podia colocar as fotos ali, pode ser na sequência. Encaminhamentos, como o patrulhamento das ruas Ribeirão Shelter, no Terço Salto, Rua Genésio Link e Curt Link, no Badenford, tapa-buracos também na Rua Rosário Maurer, lá em Terço Salto, e entre outros. Nós esperamos que, na medida do possível, todos esses encaminhamentos sejam realizados. Está ok, Ari. Eu agradeço ao Executivo, através da pessoa do Diretor de Manutenção, o senhor André, que se colocou à disposição, fomos ver alguns lugares ali para melhorar a situação daquelas famílias. Também agradeço Alexandre Matias por se colocar à disposição e estar realizando essas obras nas nossas comunidades. Sendo a parte ao vereador César Sim. Autorização do orador, uma parte ao vereador César Sim. Vereador César Ronk. Eu lembro que, quando o senhor assumiu, eu lhe preveni que não seria fácil substituir o vereador Adriano. mas o senhor deu um banho nessa substituição. E o senhor só não se saiu bem como o senhor honrou essa casa. O senhor aumentou o orgulho da casa junto à população, com a sua humildade, com a sua seriedade, com a sua força de vontade. E acho que os eleitores que o senhor representou aqui nesse mês, a sociedade como um todo, está muito orgulhosa de ver o senhor nesses 30 dias aqui fazer o que fez. Que essa passagem aqui possa lhe ajudar, possa ter colaborado, possa servir de incentivo para que o senhor continue defendendo a sua comunidade com afinco, com a dedicação que o senhor defendeu nesses 30 dias. Particularmente para mim foi uma honra muito grande trabalhar ao lado do senhor. Muito obrigado. Obrigado, vereador César Sim. Incluo a sua fala no meu pronunciamento. Eu quero agradecer também a todos os vereadores desta casa que bem me receberam e se colocaram à disposição no que eu necessitasse. Muito obrigado, senhores vereadores. Agradeço também as pessoas que trabalham no gabinete do vereador Adriano Pereira que me ajudaram muito sempre se colocaram à disposição, me orientaram em tudo que eu precisasse. Senhor presidente, mais dois minutos. Mais dois minutos, vereador. Eu agradeço também os funcionários desta casa. Obrigado pela ajuda, pela paciência, pelo bom dia, pela boa tarde que dirigiu a mim nos corredores. agradeço à comunidade que me recebeu, que muitos que me procuraram solicitando e encaminhando as suas demandas. Eu quero dizer que sempre que precisarem eu estarei à disposição. E também quero dizer que já estou sentindo saudades. Quem sabe não terei outras oportunidades de representar os blumenenses nesta casa. Espero que isso aconteça. E quem sabe no futuro bem próximo. Muito obrigado a todos. Tchau.